Eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em sorrisão Oh, 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 oh Acreditei na ilusão de ter você pra mim e aproveito a previsão do nosso destino Passando o dia a te esperar, você sempre vai voltar quando tudo estiver aqui Você vai estar como cara, o homem é sem carinho, será sempre o espinho dentro do teu coração Boa nas ruas, boa nas ruas 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 Sei que você Já não quer Meu amor Sei Que você Já não gosta De mim Mas sei Que eu não sou Quem você Sempre sonhou Mas vou Reconquistar O teu amor Todo pra mim Boa nas ruas 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 Obrigado.